Olá Gamers, o meu nome é Jogador Playz e sejam vindos aqui um novo vídeo para Skyrim e Gamers Segundo vídeo que eu trago de Skyrim Creation Club Eu não sou muito fã de dar dinheiro para o Creation Club, mas é algo que eu estou curioso também em ver como é que está E como jogo principalmente mais na PS4, não temos muita escolha em termos de mods Mas Gamers, o primeiro que eu fiz vai ficar na descrição, foi o do Wild Horses, em caso não viram Que é este aqui que vocês estão a ver dos cavalos E este aqui ainda não me foi pedido, porque na hora que eu estou a gravar este vídeo vocês ainda não viram o do Wild Horses Mas estou a falar aqui da Steph of Asdoki, eu não sei bem como é que se pronuncia este nome Mas vocês podem aqui ver, ela custa 250 créditos, que é por volta de 2 dólares e meio, ou 2 euros e meio Aqui onde eu moro E eu não vou vos deixar ler isto em inglês, eu tenho aqui a minha especial e muito, muito, muito eficaz edição E diz o seguinte Dizem que o feiticeiro Asdoki viajou por todo o Tamriel em busca de seu igual Antes de amarrar a sua alma a um cajado Ao longo dos anos esta arma misteriosa mudou muitas mãos Como se afastasse alguém que não merecesse o suficiente para reivindicá-la Agora é a sua vez E isto é obtido através de uma quest Agora como é que é a quest, o tamanho da quest, não faço a mínima ideia gamers Por isso vamos aqui comprar então a Steph of Asdoki E quero que vocês venham ver comigo então como é que está esta Steph Ou como é que é esta quest Então vamos lá ao jogo gamers E como podem ver então começamos aqui a nova missão chamada da Steph of Asdoki Infestiga o Smuggler's Den O casco não é muito longe daqui do que eu me lembro Vamos aqui ver no mapa gamers Não, realmente não é muito longe do sítio onde eu estou E eu vou me dirigir até lá E claro que eu agora vou estar a receber as outras dos unicórnios e isso E eu então vou pegar na minha personagem que é mago E vou então buscar a Steph Eu espero que seja uma quest Algo que se tenha que fazer Não só chegar ali ao Smuggler's Den É apanhar a Steph e está feito Espero bem que não seja só isso Mas existe essa possibilidade gamers E já estamos mesmo a ver Smuggler's Den gamers Como podem ver vai ser mesmo ali ao pé daquele cavalo Vai ser mesmo por baixo do Iteran E não gamers Este local não faz parte do mod Este local existe mesmo no jogo Por isso vamos aqui ativar o nosso Flame Cloak E vamos então começar a mandar Toda a gente pelo ar Porque é super divertido mandar As pessoas pelo ar Isto claro Se eu não falhar também os ataques Anda lá filho Vá usa lá Vá então Não queres usar o teu arco Anda Estás a fugir e não fujas Desgraçado Onde é que tu achas que tu vais Ah já mudaste Ok Então o que é que nós temos aqui Boa Temos uma nota Melhor ainda gamers Que eu não queria nada que fosse já a Steph Ok gamers Mas eu era para ler isto Mas sinceramente Deu uma preguiça Porque isto É uma nota gigantesca É mesmo Por isso Eu não vou ler Mas deixem-me aqui ver a quest A quest diz aqui Eu encontrei uma nota de um smuggler Que me deu mais informações Sobre as transações Por isso temos que ir ao sítio da emboscada E vamos aqui já agora ver Onde é que é o sítio da emboscada Para ver se eu posso fazer Fast travel Poder até posso É que peço-te Do western watchtower Por isso vamos até lá gamers E já estamos a chegar Como podem ver Existe aqui uma data de sangue no chão Não é sangue Isto é sumo de tomate E temos aqui Um gajo Que aparentemente Não quer falar comigo Ah ok Tu que tu queres brincar aos feiticeiros Né Tu sabes para acaso Quem é que estás a meter Eu sou o grande diablo Desgraçado Tu achas mesmo Que tens hipóteses contra mim Achas Que a tua magia Vai funcionar em mim Tens mesmo Essa certeza toda Desgraçada Ah Anda eu brinco contigo Vá normal Vá então Oh pá Acho que ele foi demasiado longe Onde é que eu mandei Aquele corpo Ah Que otário Ok Então o que é que ele tem Tem aqui A smuggler's ledge Que provavelmente deve ser isto E temos então Agora uma staff Eu vou ficar com a staff E vou te deixar No meio da rua E vou te roubar também O meio de Judas E Adeusinho Ok Vamos lá ver isto E como podem ver A outra carta Bué Grande Gamers Vamos aqui ver então A quest em si Porque não me apetece ler Nada disto Ok Então temos que encontrar Os necromancers No O british Pass Ok Já sabemos Para onde é que temos que ir Será que é que ele quer ajuda Espera aí Que eu ajudo Homem Já está Quê Queres-me atacar Tens a certeza Que me queres atacar Hein Hein Tens mesmo a certeza disso Estúpido Então vejamos aqui Onde é que é a próxima parte Da missão Gamers Vai ser mesmo aqui Que também É relativamente perto O que é bom Que não me apetece andar muito Por isso vamos até lá E vamos lá ver O que é que eu tenho que fazer Na segunda fase Será que a gente já vai encontrar A staff Eu espero que não Gamers Porque lá está É 2,5€ Ou 250 créditos Por só uma arma Ao menos que a quest Seja decente Porque eu nem sequer sei Se a staff Vai ser decente ou não Não faço a mínima ideia Qual é a escola da staff Se é conjuração Se é destruição Se é de ilusão Não sei Por isso Estar a pagar 2,5€ Por uma arma É muito dinheiro Só por uma staff Por isso O mínimo que podem fazer É uma quest decente Mas iremos descobrir Quando lá chegarmos Gamers E chegamos então A North Brisbane Pass É aqui que a gente tem que vir E isto claro Dá para ligar Ao outro lado Se eu estiver aqui A ver no mapa Nós vamos entrar por aqui E sairemos então Do outro lado Provavelmente O que a gente quer Está lá dentro Agora o que é que será Vamos ver gamers Temos dois pontos De missão Aqui dentro E está ali uma Soul Jump Uh um esqueleto negro Interessante Um Bone Man Ok Bone Man Anda lá Vá Tu praticas com as tuas flechas Eu pratico com as minhas flechas de gelo Vá Neste caso é mais com as minhas Spears de gelo E o Bone Man morreu Coitado Coitadinho Ao menos ficamos com a Pedra de alma dele E existe mais inimigos Será que isto é lá em cima Já tem que ser lá em cima Porque aqui não existe nada Nem foi preciso Decar no pobre desgraçado O esqueleto É sério Uma coisa boa Que eu posso utilizar Aqui dentro Vai ser o meu Chain Light Já exatamente O meu feitiço de Chain Light Olha lá Neste caso é pena Que só estás aqui Tu Bone Man Não dá para ligar a mais ninguém Ah e tal E o outro gajo Ah são dois gajos Ok Interessante É isso mesmo Juntem-se aí todos Que é para Ah sério Queres utilizar magia contra mim Ok Eu vou entrar no teu jogo Ah ela tem a Steph Penso eu que seja aquela Steph Gamers Então Iva Ou Ivara Uou O que é que eu fui atingido Eu não sei o que é que me atingiu Mas eu fui a voar gamers Por algum coisa elétrico Será que aquilo foi da Steph Não A Steph parece que está a mandar Aquelas bolinhas roxas Ok Então eles eram dois Eu não sei Eu sei que está ali Porque é ali que a missão Está a dizer Mas aqui temos o Lushak Gra Rungdam Que tem o Kay the Enemy Petite Soul Gem The Black Arts On Trial Que a gente vai ler Mas como eu já tenho tudo Que é magia Por isso não vai Ajudar em nada E o que é que temos Então Aqui nela E temos aqui O Master Necromancer Que faleceu Mas acho que não fui eu Que o matei Mas vai ficar nu Porque pronto Temos aqui então Um livro que vai aumentar A vossa conjuração Para mim não faz nada Porque eu já tenho A minha conjuração ao máximo Vamos aqui roubar Estas coisitas Eu quero os Void Salts E vamos lá ver O que é que então Vai ter O Ivara Ou Fallen Veil Tem uma Orchish Dagger Dinheiro Um coração humano Tem umas notas Que Eu não vou ler Hoje estou com preguiça De ler gamers Tem aqui um livro Que se chama Almas Preto e Branco Tem outro livro A Luz E a Escuridão E tem o Necromancer Robars E vais ficar nu Só que ninguém vê E a Steph vai estar Mesmo aqui gamers A Steph Of Azedoc E então Completamos a Quest A Quest é super pequena Como vocês viram E vamos aqui vê-la então Steph of Azedoc Vamos primeiro vê-la E como podem ver Aqui está ela A cara ali até está engraçada E está com a língua de fora Desgraçada E o que é que ela faz Então o que ela faz É gamers Se o alvo morrer Dentro de 60 segundos Vai encher uma pedra De alma E também faz com que Os inimigos Caiam para trás Se os alvos Estiverem no nosso caminho O que é interessante E enquanto não está A atacar Ela cria uma proteção Para nos proteger Contra feitiços Até 40 pontos Gamers Uau É bastante Olha como podem ver Ela agora Eu até vou trocar aqui Vamos tirar Tudo desta mão Como podem aqui ver A ward Vai estar mesmo Vamos aqui rodar Como podem aqui ver Tem tipo ali Aquele fumo a sair E vai ter então a ward Mesmo à minha frente Interessante Gamers Interessante E já agora vamos lá Vejamos aqui o ataque dela A gente fica a carregar No ataque E como podem ver Ela vai mandar Assim o ataque em si O que me quer dizer Que isto é uma staff De conjuração Vamos aqui já testá-la Como podem ver Faz aquele pequeno stack E então ele Vai para trás Mas para a gente atacar A gente tem que atacá-lo Mesmo aqui Para aqueles que têm Uma boa armadura Em conjuração Não irão então Gastar Qualquer dos seus Pontos de recarregáveis Claro que a minha armadura É só para destruição Ela está a gastar Então todos os pontos Mas como puderam ter visto É isto que ela faz Gamers O que eu queria mesmo Experimentar Era Ver então Algum feiticeiro Atacar-me Para ver a sua proteção A funcionar Em um sítio Que tem um magozinho Ou outro Vai ser aqui Esta ruína Mas pelo menos Dois magos Irá lá ter Oh Um caranguejo Tadinho Eu acho que não tenho Açores Amos Vazias Adeus Porque é que sabe Tão bem Fazer As pessoas E os animais Voar Aqui em secar Mas ok Deve haver para ali Um mago em cima Aquele não é o mago Aquele que deu uma flechada Não é o mago Mas como podem ver Mesmo que eu esteja a atacar Com a minha mão A ward em si Desaparece Gamers Como podem aqui ver Por isso vai deixar De Lá foi ela a vida E está ali o feiticeiro Só para mim Como podem ver Ela está-me a proteger Claro que o ataque dele É acima dos 40 Está a quebrar A minha barreira E agora Ela continua-me a proteger Por isso eu não estou a sofrer Qualquer dano Dele Claro que a minha classe Também absorve magia Só que Ele não está a fazer nada De nada Mas se eu atacar A minha barreira Vai à vida E ele vai Para trás Anda lá Argonian Vá Isso mesmo Isso Vês como tu consegues Atacar-me Sem causar Nada de dano Vês És um Argonian Inteligente Vá lá para trás Outra vez Só que como eu não tenho Nenhuma soul gem Ele agora não vai encher Rigorosamente nada Por isso vamos já Despachar este Argoniano Que coitado Até já me é de pena Isto continua-me a proteger Desgraçado Não vês Que não podes fazer nada É É Fire Espera aí Calma Não vais embora Anda lá Estás-te a curar Para o teu Vá Não te cures Eu quero te fazer voar Com a minha staff Vá Anda Eu queria ver Salia com os porcos Com a staff De mandar assim Tanto para a frente Vamos lá Coitado Nem se consegue mexer Toma Tchau Acabou a brincadeira Bem gamers Afetar-me Afetar-me de qualquer forma E isto é o que a staff faz Agora Se ela vale os 2,5€ Eu diria que não Neste caso Eu sei que no The Wild Horse Não disse Se vale ou não Mas aqui Eu diria que não Porque a quest em si É muito minimalista A gente não faz quase nada Na quest É só basicamente Matar dois NPCs Novos Mais aquele orc E pronto Está feito E é de andar de um lado Para o outro A quest Não é nada de especial A staff tem um encantamento Ou magias engraçadas Neste caso Com o knockback É bastante engraçado Utilizar Mas é uma arma Que eu provavelmente Uso pelo gozo E nunca mais Pegue nela Porque realmente Não causa nenhum dano Ou não Não chama nenhum Deidra Não chama nenhum Atronark Não chama nada Não usa feitiço Destruição Nem nada disso Mas gamers Esta é a minha opinião Eu gostava de saber A tua Nos comentários Por isso Não te esqueças De me dizer E gamers Já que estás aí Não te esqueças De deixar o teu like E se fores aqui Novo no canal E tombaste neste vídeo Por acaso Não te esqueças De subscrever E ativar o sininho Gamers Muito obrigado a todos Por terem assistido A este vídeo De Skyrim The Creation Club Eu espero ver-vos a todos No próximo vídeo E gamers Continuem a jogar